Boa noite. Carlos Vega apresentou hoje a sua candidatura à Presidência da República e eleições presidenciais que acontecem a 18 de outubro. O anúncio oficial foi feito pelo próprio, esta tarde, no farol de Dona Maria Pia, aqui na Cidade da Praia, numa cerimónia que Vega considerou a celebração da liberdade e da democracia. Quero anunciar a todas as caverdianas e a todos os caverdianos, nas nossas queridas ilhas e nas nossas comunidades espalhadas pelo mundo, que serei candidato a Presidente da República nas eleições do dia 17 de outubro deste ano. Pela segunda vez, Carlos Vega entra na corrida ao mais alto cargo da nação e, perante esta plateia composta por familiares e amigos, muitos de longas jornadas políticas, explica as suas principais motivações. Em democracia, umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Mas nunca devemos desistir de defender os nossos ideais, os nossos sonhos e, sobretudo, a liberdade que os transforma em realidade. Já passei por tudo isto, mas nunca desisti de lutar por aquilo em que acredito. Faço-o por paixão e por dever cívico, mas faço-o também pela imensa gratidão que sinto pela nossa nação caverdiana. Promete ser um fator de estabilidade do país e dedicar uma atenção especial à nossa comunidade imigrada pelo mundo. Caso for escolhido, Carlos Vega compromete-se em influenciar as instituições democráticas e a sociedade no sentido de uma opção por um futuro cada vez melhor e mais justo para todos os caboverdianos. Digo com a convicção de quem, juntamente com outros, já mudou o país uma vez e sente que pode ter um papel relevante na construção desse cabo verde melhor. Sinto-me, pois, bem preparado para ser o presidente de todos os caboverdianos, com e junto deles, e para enriquecer o legado que receberei. Em benefício de Cabo Verde e da nação caboverdiana, quero fazer mais e legar mais e melhor a quem me suceder. Todos sabem de onde venho no espectro político caboverdiano, mas do cumprimento da letra e do espírito da Constituição, proponho-me ser um candidato a partidário e serei um presidente da República acima dos partidos. A minha camisola será, como aliás sempre foi, a da Seleção Nacional. A jornada de Carlos Vega rumo ao Palácio do Pratorre começa aqui e no início desta cerimónia o candidato pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19 em Cabo Verde. Carlos Alberto Ano Veiga, jurista de profissão, primeiro-ministro nos anos 90 e primeiro-presidente do Movimento para a Democracia, quer ser o próximo presidente da República de Cabo Verde. E faço uma ratificação em relação à notícia de abertura, que dava conta da candidatura de Carlos Vega à presidência da República. Tinha dito que esta era a segunda candidatura, mas é a terceira candidatura, tendo sido a primeira em 2001, a segunda em 2006 e agora esta terceira candidatura.